Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um Um lugar ao sol, só se alcançar quem não é comum Quero os amigos por perto, pra que a glória seja um coletivo Muito bom matar um penadino, isso não vai ser legal, no estilo Michael Jackson Prestou atenção, nesse momento extermino esses dois ascilam Demorou é Michael Jackson, você sabe que é de tolice Só se for um monoker, pra matar essa imundice Você entendeu o parceiro agora que é da maneira Imundice só do lixo, mas minha rima quer suger Ah, na imundice, você é vício porque só mostra burrice Tá ligado, tem tão rima, mas você se contradice Até porque, meu mano, eu vou dizer Cê mata eles no walker, mas só quem vai de rec é você Ah, cê fica aqui é do parceiro e não se esconde Ah, não fala por isso e a gente falava o seu nome Cê só mentiu, tá indo improvisado Então cê cala a boca, tudo frio, cê é roubado Cala a boca, velhadinho, lancia a bala Por favor, tirem as crianças da sala, oê! Cê tá ligado, ó, que eu chego, chego fazendo agora no clima Tirem as crianças da sala, é que aqui vai rolar uma chacina Cê entendeu, meu mano, agora que eu faço em caô Penadinha assistindo o desenho, pegando o mic e fazendo seu terror Mas não vai fazer chacina, moleque, cê se fudeu até porque de Otácio É eu, entendeu? Olha só, meu mano Assim, olha só, encolher o Mc Love Ah, tira da sala, cê morfoso E Dona Batala, tire o Mc do palco Porque eu não vou dizer que isso é fusão Tirar do palco e você é ruim, fica no chão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Moita 3D do Krauken Ao empenadinho Vamos gritar para um só, para aqueles que vocês acharam que realmente foram melhores nas rimas Moita 3D do Krauken Ao empenadinho Mãos para Moita 3D do Krauken, família, quem gostou? Ao empenadinho O Moza 0, muita 3D do Krauken, certo? Uh! 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 Ah, é isso mesmo, cê sabe, né mano, que eu mando no fim Enquanto eu tenho banho, você não tem nada, é eleito, então rola daqui Você é eleito, então Você cala a boca, bateu em manos, anda Vê, sim, cala a boca, oréu, se te sente o dia Até alguma criança Ah, é isso mesmo, cala a boca, sua criança infantil, imbecil Vai brincar com seu Hot Wheels, McChul Eu não sei o que cê tá fazendo aqui Para de falar que essa criança é McChul Demorou, cê tá ligado? Mano agora aqui, cê sabe que eu nem curto Claro que é McChul, não mataram, nós matam Porque aqui nós tá em nível turbo, cê não matam Cê nem viu, pode rir, pá, que é McChul E esse boy é só de Anex, tio Ah, cala a sua boca, tá ligado? Também eu moro que eu almoço como eu, tô sincero Ele quer meter o moto turbo, mano, não passa nem de um Celta 1.0, tá ligado, mano? Eu morri, mano, aqui na moral Porque cê tá assim, moleque Jogaram Red Bull, dentro do seu mingau Não, Red Bull Cê tá ligado que o Paco é 10, jô É, Red Bull, porque não rir, mano Nós tá em nível, cê sabe, né? Cê fazeiro Chega do mandato, babás, que cê não falha Cê fala que nós é Red Bull Porque nós rir, mano Nós que irá arrasa Olha só Que que essa criança tá falando Toma Red Bull, que irá arrasa Sai daqui voando, vai Fernadinho Vai sair daqui de cê Fernadinho Vai tomar no seu cu Demorou, meu mano tá ligado nessa fita Agora eu vou chegando, nós Toma Red Bull Enquanto vocês é vossa, vocês bateu na batalha Vai perdendo mesmo, cê é só tomar no cu Entendeu meu mano agora Nessa fita, vocês sabem Mas eu vou mandando agora Pê, você é louco Cê falou que vem odioso Nas cunha quebrada Eu vim do Paco, Savoy E eu só linda três coisas Tá ligado, vai, é isso que eu sigo mano Posso vir humano, eu faço galinha Quero que se foda, que dupla engraçada É o Fernadinho e a galinha pitadinha Terceiro, 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 terceiro Eita danada Vai, vai Estou lendo aí, quem de vocês deu? Demorou, então é três cocô Tá ligado, eu mando esse rap improvisado Então pra quem conhece já vê Mano, subiu no palco e já ficou travado Rima que é pesado, meu mano Agora aqui, cê sabe, no fim Nessa vida, tá ligado que é três cocô Tipo DJ, vai, vai aqui Vai, toma no seu cu Não se atramoia Três cocô, sabe, quebrada Aquela porra só tem nóia E o que que aconteceu? Ah, tem lugar que tem nóia pior que eu Agora, eu faço agora Aqui nesse fim Lá tem nóia igual, pior que você E pior que você, só não tem MC Mas tô sem nóia É ligado, o manual proceder Lá tem nóia pior, disse o oita Dois segundos antes de na PT Brum, brum, passei de palco No DPD, calma, cê não tá vendo? Eu tô rimando no palco Oba, macau, faz se poder Quem que falou que você é MC? Demorou, meu mano Tá ligado nessa rima Agora eu mato porque você sabe que é improvisado Eu não sou MC, tá vendo? Se eu sou MC, é porque Einstein aqui é MC ao quadrado Móde pra moleque ao quadrado Por isso eu não me escondo Meu flow é bem Skol Desce redondo, ei E você vai vencer pros quinto dos infernos, diabo Demorou, é Skol Nessa fita tá ligado Manda agora rap Acho que cê não viu Não é Skol É FB, sou a maço Cadê? E acabo com a sua Skil Sem dúvida, eu não vou agora Que eu faço agora Mano, tá ligado Mano, eu iludito Esse é o Moita Pega Skil Pegou no mic Que rimou Skilzito Vai tomar no cu, camarada Aqui, mané Skilz Vim do Nordeste Skilz Paca Enfim a faca no seu puxou Na época do Nintendo Cê não conhece Soprou cartucho Vamos lá Borulho, pora as rimas Do teeth Mutos treta Passaram, hein Pera ajudar Parabéns Parabéns aqui Vou botar aqui Com�� também Tchau, tchau.